Salve, salve rapaziada, aqui é o André, chaveiro colonial Quero compartilhar com vocês aqui a reforma que eu tô fazendo aqui no meu chaveiro Tá uma bagunça rapaz, olha pra isso Não tô conseguindo nem trabalhar Aqui ó Esse balcão de vidro vai ser feito por uma caixa com drywall pra colocar ele dentro Aqui eu fechei ó Colocou umas lâmpadas aqui em cima, um ambiente separado ó Olha só como que tá aqui ó Tive que cobrir tudo aqui, todas as minhas chaves Minhas bancadas saíram todas Aqui vai ter uma outra bancada aqui ó Que eu vou colocar as máquinas e ali Olha só, tá ficando bacana hein ó Vou pedir pra fazer esse em volta aqui ó Tipo pra colocar alguma coisa em cima né Olha aí ó Ali é um organizador ó Aqui é um organizador Essa bancada aqui eu vou colocar a minha máquina pantográfica Olha lá, tem tipo um Umas partições aqui pra Pra guardar algumas coisas Ele vai rebaixar o teto aqui ó Pra não ficar esse vão aí ó Aqui ó Lá no cantinho lá é onde eu vou colocar o meu computador Aqui eu vou trabalhar com um computador, um PC e um notebook Aqui vai ser a parte onde eu trabalho com as soldas Aqui em cima também pra colocar algumas coisas Aqui eu vou colocar umas impressoras, duas impressoras aqui Vai ficar bacana, tá tomando forma E eu queria compartilhar com vocês esse vídeo aí da reforma E assim que estiver pronto Aí eu posto um outro vídeo aí pra vocês Eu decidi reformar porque eu acredito que Um ambiente bem organizadinho, um ambiente bem bacana Ele atrai o cliente Nós, todos nós, compramos através dos olhos Aquilo que chama a nossa atenção É onde a gente vai entrar pra comprar Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar melhorias Pra atrair o cliente, né? Se você tem uma lojinha, você é um ótimo profissional Mas de repente para alguém na frente da sua loja Estou falando em relação a mim Estou falando em relação a mim Não estou falando da sua loja Da loja de quem está assistindo esse vídeo Estou falando da minha loja Da minha De repente para um cara aí com uma Um carro da Uma Land Rover, por exemplo E ele olha pra dentro da minha loja Antes olhava e falava Esse cara não faz chave de Land Rover não E eu tenho Eu tenho chave de Land Rover Eu faço chave pra Land Rover E pra vários outros carros Mas antes o cara olhava pra minha loja E falava Ah não, esse cara não vai fazer Não faz não Agora pode ser diferente, né? Tudo organizadinho Tudo bonitinho Lá de fora ele pode olhar e falar assim Opa, peraí Deixa eu ver se esse cara aí tem chave pra Land Rover Pode ser que eu até não tenha Mas ele vai parar pra perguntar Aqui galera, ó Vai colocar umas lâmpadas aqui, ó Lâmpada Aqui, ó Três lâmpadas Vai iluminar bem em cima das chaves Esse balcão aqui vai ficar Porque essa bancada aqui foi eu que fiz Ó, de ferro, toda soldada Aqui eu tenho a minha O meu esmeril Aqui o meu torno Pra prender as coisas E essa bancada eu uso pra martelar algumas coisas, né? As outras não vai dar pra martelar nada não Mas essa daqui eu vou manter pra Pra poder fazer um serviço mais pesado Aqui, ó Aqui vai colocar um balcãozão Um balcão também de Na mesma altura desse daqui, ó De 30 centímetros Vai vir de 30 até aqui assim, ó Vai vir até aqui, ó Pra ganhar Pra ganhar uns balcões aí Pra colocar algumas coisas em cima, né? E é isso aí Senti vontade de compartilhar com vocês aí Essa Essa reforma aí Beleza? Fica aí meu abraço pra todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau